O assunto agora é o meio ambiente. Em Birigui, o descarte irregular de lixo ainda é um problema. Existem cerca de 50 locais espalhados pela cidade que estão parecendo um lixão. Falta consciência por parte de muita gente. Tem restos de materiais de construção, galhos de árvores e até lixo doméstico. Tudo isso é descartado de qualquer maneira no bairro João Crevelaro, em Birigui, que está sendo transformado num verdadeiro lixão. E não tem jeito. Acaba sobrando para os moradores daqui que convivem com esse transtorno. Dona Clarice já sabe por que esse lixão não para de crescer. Eles jogam um pouco de tudo, né? E a maioria sempre é de outros bairros também que vem. A prefeitura vem limpa, mas aí no outro dia o pessoal continua jogando a mesma coisa. Se a maioria das pessoas que jogam lixo por aqui vem de outros bairros, é sinal de que tem moradores do local que fazem isso também. Olha só um deles descendo a rua com o saco de lixo na mão. Ele joga a sujeira no local sem nenhum constrangimento. O senhor vê que todo mundo joga e o senhor joga. É, porque vem caminhoneta de noite e joga de noite. E aí o senhor está fazendo igual? Não, eu nunca jogava, eu já vejo hoje. Além de conviver com o mau cheiro e com essa situação desagradável que toda essa quantidade de lixo provoca, os moradores ainda enfrentam outro problema. É que tem gente que ainda vem aqui e coloca fogo nos materiais. Não faz muito tempo que fizeram isso nesse ponto, por exemplo. O descarte regular de lixo em Birigui é um problema antigo. Atualmente existem aproximadamente 50 lixões espalhados pela cidade. Seu Eurico vê gente jogando lixo no bairro onde mora todos os dias. Quando chove, você vê aí, está a sacolinha cheia de água, aquelas canequinhas cheias de água, lata cheia de água, aquele ali junto do mosquito da dengue, né? E vai prejudicar nós mesmos, né? A Secretaria de Meio Ambiente de Birigui tem planos para tentar acabar com esse problema. Um deles é instalar ecopontos nos locais de descarte regular mais críticos do município. Mas não existe prazo para isso. A gente espera aí que dentro do próximo ano a gente consiga estar iniciando pelo menos o piloto desse ecoponto, que é onde a gente vai conseguir avaliar os pontos positivos e negativos e melhorar para a implantação dos próximos. Birigui também não tem coleta seletiva de materiais e pretende implantar o serviço até o final do ano, já que é uma determinação da CETESB. Enquanto isso, o trabalho que está sendo feito na cidade é de educação. A Secretaria de Serviços Públicos tem instalado placas como essa para tentar evitar o descarte regular de materiais. A população também pode denunciar quem insistir em desrespeitar os avisos. Afinal, em Birigui tem multa até para quem jogar papel de bala no chão. Temos uma lei que é sujeito a multas que varia entre R$ 75 a R$ 900 ao infrator. E a população também pode ajudar nessa fiscalização? Como que pode ajudar? Sim, pode ajudar fazendo uma denúncia no telefone 153, que é da Guarda Municipal. E aí a pessoa também não vai ser identificada, ela pode denunciar tranquila? Pode fazer uma denúncia anônima.